O leilão para a concessão dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília, a iniciativa privada, será em fevereiro. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a concessão do aeroporto de Campinas vai durar 30 anos, o de Brasília 25 anos e o de Guarulhos 20 anos. A Infraero vai permanecer com 49% da sociedade de cada aeroporto. Os lances mínimos estipulados pelo governo são 3 bilhões e 400 milhões de reais para Guarulhos, 1 bilhão e meio para Campinas e 582 milhões para o aeroporto de Brasília. As concessões são em razão do aumento da demanda de passageiros no Brasil. De acordo com a Infraero, entre 2003 a 2010, o crescimento foi de 118%. Segundo o secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil, Clever Soaroeira, a ideia é aumentar os investimentos e criar competição entre os aeroportos. Nós esperamos que com aeroportos sendo explorados por operadores diferentes, a gente tenha novos benchmarks, novas comparações no mercado. E essas comparações sempre forçam os atores do mercado a buscarem a melhor qualidade de serviço possível. Podem participar do leilão pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência privada complementar e fundos de investimento. Empresas aéreas podem concorrer à licitação por meio de consórcio, limitado a participação de 2%. Para participar do leilão é preciso ter experiência de 5 anos em operação de aeroportos. Após a assinatura do contrato haverá um período de transição de 6 meses. Durante esse tempo, a administração dos aeroportos será feita em conjunto com a Infraero. Em Viracopos, a concessão será válida por 30 anos, Guarulho 20 e em Brasília 25 anos. Cada concessionária deverá destinar, respectivamente, 5%, 10% e 2% da receita bruta para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos vão ser utilizados em melhorias nos demais aeroportos do país. Antes da Copa do Mundo, os contratos preveem a construção de novos terminais. Em Guarulhos, por exemplo, a ampliação deverá atender 7 milhões de passageiros ao ano. Segundo a ANAC, estão previstas multas, o caso de atraso nas obras. Os vencedores dessas concessões têm uma série de indicadores de qualidade para cumprir e eles vão ter que realizar investimentos expressivos e cumprir esses indicadores de qualidade. Em não cumpridos, eles terão multas severas que podem ser aplicadas, de pelo menos 150 milhões de reais, além de multas diárias por cada dia de atraso de 1 milhão de reais, 1 milhão e meio de reais. Segundo o edital, não haverá aumento nas tarifas de embarque para os passageiros.